Hoje eu vou ensinar a vocês a fazerem um bolo muito fácil e rápido, que qualquer pessoa pode fazer. Olá, cerejinhos, cerejinhos! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Bia. Sejam muito bem-vindos ao canal Bila. O que é que eu falo? Mãe, eu já falo o que eu falava no começo. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazerem um bolo de iogurte, que é feito no liquidificador. E hoje é a minha primeira vez que eu vou fazer um bolo na minha vida toda, gente! Eu nunca fiz um bolo e essa vai ser a minha primeira vez. Será que vai dar certo, gente? Eu não sei. Acompanhe o vídeo aí. E os ingredientes são uma colher de fermento, quatro ovos e duas xícaras de farinha, duas xícaras de açúcar e meio copo de óleo. E um copo de iogurte. E é esse aí que a gente está usando. E no liquidificador você vai colocar o iogurte todo. E esse iogurte é bem baratinho. Foi R$ 1,80. E meio copo americano de óleo. Se você não tiver um copo americano, você usa um copo de requeijão que nem a gente. E quatro ovos. E eu quebrei os ovos no prato. Porque se algum tiver estragado, não vai estragar a receita. Por isso que eu não coloquei direto no liquidificador. E agora use duas xícaras de açúcar. Ou use o mesmo copo que você mediu o óleo para medir o açúcar. E no primeiro copo eu coloquei muito. Mas no segundo copo eu coloquei menos para compensar, né? Aqui na nossa casa a gente usa o açúcar cristal. Mas você pode usar qualquer açúcar que tiver na sua casa. E agora duas xícaras de farinha de trigo. E a gente vai usar o mesmo copo. Senão não vai ficar certo as medidas dos ingredientes. E coloque duas medidas dessa no liquidificador. Ah, e já deixe o seu like e se inscrevam aqui no canal. Agora é hora de bater no liquidificador. E até misturarem todos os ingredientes. Até ficar assim. E depois você abre o liquidificador e pega a colher e tira alguns ingredientes do cantinho. Porque fica grudado. E para misturar bem, né? Bata por uns dois minutinhos. Até ficar assim. Agora é hora do fermento. E a gente mediu na própria tampinha dele. E coloque uma colher de sopa de fermento no liquidificador. Mas com fermento não pode bater muito no liquidificador. Só um pouquinho, só para misturar e já desliga. A massa vai estar assim, borbulhando. E esse é o ponto certo da massa. Minha mãe untou a forma para mim com óleo e farinha. Enquanto você prepara a massa, você já vai deixando o seu forno esquentando. E depois que você já fazer a massa, você coloca no forno. E deixa por 30 minutos a 180 graus. E esse é o resultado final do bolo. E olha como ele cresceu. Ele ficou acima da forma. A massa fica super macia e fofinha. Eu e minha irmã nem gostamos de bolo sem recheio. Mas esse ficou uma delícia. A gente amou. E essa é a receita. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E façam aí na sua quarentena. Para vocês tomarem de café da tarde e de café da manhã. E se vocês gostaram desse vídeo de hoje. Já deixam seu like e se inscrevam aqui no canal. E não se esqueçam de ativar o sininho da notificação. Para ficar por dentro de todos os vídeos novos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!